Olá, olá! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Desperta Arc de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você para você alcançar os seus mais de 10 mil reais todos os meses com seus projetos, com suas obras, alcançar o reconhecimento profissional e muito mais. Vamos chegando, minha gente! Hoje nós vamos falar sobre os cinco mitos que impedem 99% dos arquitetos, dos designers, dos engenheiros de serem bem-sustendidos. Vamos chegando? Apertem aqui nesse aviãozinho e encaminhem essa live para dois colegas aí da área, para você também ajudar um colega a vir para cá eliminar de uma vez por todas esses mitos da sua vida e prosperar de uma vez por todas. Bora lá então, minha gente! Eu vou ajustar essa minha câmera aqui porque ela está se movimentando e aí daqui a pouco cai. Então vamos encaminhando aí enquanto eu ajeito tudo por aqui. Bora começar nossa super live de hoje. Bora, bora! Me digam aí de onde vocês estão, gente! Coloquem para mim aí a cidade para eu saber. Acho que agora vai dar certo. Me digam aí de onde vocês estão. Bora lá então! Vamos chegando! Muito boa noite mais uma vez! Agora vai parar quieta essa minha câmera. Bom, como eu estava falando, hoje é dia do nosso Desperta Arc. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você. E o tema da nossa live de hoje, ela é muito importante. Por que é muito importante? Muitas vezes a gente tem aí um passo a passo de como fazer, de como construir nosso escritório, de como prosperar. Mas, na maioria das vezes, existem algumas crenças, alguns mitos que nos contaram ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa carreira, que fazem com que hoje a gente se bloqueie em muitas das nossas conquistas e em muitas das nossas realizações. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olha aí, a Gabriela de Itaquara, Blumenau, Isadora Fortaleza, Lucas Santa Maria. Olha aí, tem bastante gente do Sul! Aqui, quase pertinho de mim, não é mesmo? Bom, todos os anos, gente, e ao longo desses anos, né? Aí, depois de já ter treinado mais de 4 mil alunos, inclusive, depois de acabar aqui a nossa live, vai na minha bio, se inscreve para o treinamento gratuito Projetos de Sucesso, Zé na Entrega, que vai começar dia 31, então, dia 31 de janeiro começa, o melhor e o maior treinamento, onde você vai conhecer um passo a passo para você se tornar reconhecido, para você conseguir gerenciar melhor o seu escritório, captar bons clientes. Eu vou trazer para vocês toda a minha metodologia de projeto e de gestão do meu escritório, de captação de clientes. Então, depois vai na minha bio, se inscreve, entra para o grupo do WhatsApp para você não perder nenhuma das aulas, que vai estar simplesmente sensacional. Combinado? Mas ao longo desses anos, dos meus 10 anos de carreira e de mais de 4 mil alunos que passaram pelos meus treinamentos, eu percebo que muitos profissionais se formam e eles não têm as habilidades necessárias para ter um bom desempenho na carreira. É aquela coisa, né? A gente não aprendeu na faculdade a ter um negócio. Infelizmente. Escrevam aqui para mim quem é recém-formado e quem já está formado há mais tempo, coloca recém-formado ou experiente. Para eu saber aí em que momento vocês estão na carreira de vocês. E depois de muito tempo, né? Ouvindo de muitos profissionais, inclusive, que estão estagnados na sua profissão, eles começaram a acreditar em alguns mitos, em crenças, que elas vão se espalhando, né? Vão se espalhando por profissionais e elas nos colocam numa caixinha. Essa que é a grande verdade. E aí, muitas vezes, você se conforma com essa caixinha e isso impede você de avançar, de crescer. E isso, muitas vezes, faz com que você desista ou queira desistir, o que é muito triste, né? Então, a gente também precisa pensar se aquilo que a gente está ouvindo, se aquilo que a gente escutou, de fato, é uma verdade para nós. Será que realmente é uma verdade? Ou será que isso são as crenças de uma pessoa que não tem a mesma vivência que você? Que não teve as mesmas oportunidades ou que não está vislumbrando a mesma coisa que você? Porque uma coisa é fato, gente. Vamos pensar aqui de uma forma bem racional. Por que que alguns profissionais têm muito sucesso e têm boas ideias e grandes atitudes, entram em mercados que muitas vezes ninguém está sabendo e já outros não conseguem prosperar, não conseguem crescer, não conseguem abrir seu negócio, ficam aí trabalhando para outras pessoas, ganhando muito pouco. Por que que a gente enxerga e tem esses dois tipos de profissionais? O fato é que alguns desses que realmente chegaram no sucesso e estão crescendo, eles enxergam coisas que os demais não enxergam. se você for observar qualquer pessoa que tem um grande sucesso, a gente vai observar exatamente isso. Ela enxergou oportunidades e teve ações que as outras não tiveram, que as outras não enxergaram. Por isso que elas cresceram e prosperaram. Então, muitas vezes, você está aí escutando conselho ou ouvindo uma pessoa que não está enxergando o que você enxerga. e aí não tem como você levar em consideração o que ela fala. Faz sentido, gente, para vocês isso que eu acabei de falar? Faz sentido? Me digam aí. E eu preciso dizer para vocês que eu já estive, já estive no lugar daquela pessoa que estagnou na carreira e eu também já estive no lugar daquela pessoa que ficou tentando, 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 mas que não conseguia evoluir. E a única maneira, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, a única maneira de você quebrar com um mito, quebrar com uma crença, é você saber a real verdade sobre tudo. E aí, eu preciso que você pare para escutar uma pessoa como eu que estou aqui no mercado há 10 anos, já treinei muitas pessoas e eu estou aqui com a minha maior humildade para contribuir com a sua carreira. Mas aqui você vai ouvir a opinião de alguém que está no mercado, de alguém que deu muito errado e que também deu certo, de alguém que por acreditar nas coisas erradas se deu mal muitas vezes. mas se a gente não quebrar, se você não quebrar as mentiras que te contaram, ou muitas vezes nem são mentiras, são pontos de vista que não fazem sentido para a sua vida, você não vai conseguir avançar. E por isso que o primeiro Desperta Arco da semana, desta semana é sobre isso. Quinta-feira nós temos outro e semana que vem nós temos várias lives até o momento em que nós vamos iniciar o treinamento gratuito Projetos de Sucesso do Zera Entrega. Porque eu quero te preparar para esse treinamento. Porque no treinamento em si, você vai receber uma enxurrada de conteúdo. Você vai ter um passo a passo, você vai ter muito conteúdo técnico, muita coisa que vai explodir a sua mentalidade, que vai te fazer prosperar, que vai te fazer captar clientes, que vai te mostrar como atender o cliente certo, como atrair o cliente certo para você. Só que se você não vencer as pequenas barreiras da sua mente, você não vai absorver o que eu tenho para te entregar. Então, por isso que nós temos essa semana de Desperta Arco e a próxima também. Combinado? Todo mundo que está aqui vai estar comigo ao longo da semana? Quero que vocês coloquem aqui hashtag eu vou para eu saber que você está comprometido com o seu sucesso. Porque não adianta eu vir aqui dar o meu melhor, dar o meu 100% se você não der o seu 100% também. Combinado? Estamos todos combinados aqui, então? Coloca a hashtag eu vou para eu saber. Isso aí, Bianca. Muito bom. Bom, vamos lá para os cinco mitos, gente? Vamos começar? Olha, o primeiro mito que a gente precisa eliminar da sua vida de uma vez por toda. De uma vez por todas. É o seguinte, para ter estabilidade financeira, eu preciso ter um emprego. Alguém já ouviu essa? Comenta aqui para mim. Para eu ter estabilidade financeira, eu preciso trabalhar para alguém, eu preciso trabalhar numa construtora, em um outro escritório. E quando eu estudava e logo que eu me formei, eu também tinha essa mesma mentalidade. Eu pensava o seguinte, não, eu preciso trabalhar para uma grande empresa, para a prefeitura da cidade, para um grande escritório, porque vai ser somente assim que eu vou alcançar a minha estabilidade financeira. E, gente, eu quero falar uma frase para vocês, que é uma frase que quando eu escutei ela, ela simplesmente ficou martelando na minha cabeça e eu repito ela muitas vezes, porque ela é como se fosse o hino da minha vida. Sabe aquela frase que norteia a minha vida? É essa. Se você não construir o seu futuro, alguém vai te pagar para construir o dele. É uma frase forte, né? Mas na nossa carreira, ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido. E sabe por que que ela faz muito sentido? Porque quando você trabalha para outro escritório, quando você trabalha para uma construtora, para uma incorporadora, você vai estar construindo o negócio de outra pessoa e não o seu negócio. ó, a Bianca falou, isso me impulsionou o empreender. se você não construir a sua marca, o seu nome, a sua carreira, o seu legado de projetos, de obras, você vai estar construindo a carreira do outro. E que estabilidade é essa? Que falsa estabilidade é essa? Que você daqui a pouco vai ser demitido e você vai estar com a mão na frente ou até atrás, porque todo aquele portfólio que você construiu, você construiu para o outro. Você já parou para pensar nisso? Que a partir do momento que você sai de uma escritória, de uma incorporadora, de uma construtora, de sei lá eu, de qualquer empresa, você sai com uma mão na frente, a outra atrás. Você leva a sua experiência? Ok, você leva, mas você não leva nada para construir o seu nome. Você vai começar do zero, do absoluto zero e você não tem garantia nenhuma de que esse emprego vai ser para sempre seu. Por que você pensa isso, né? A estabilidade não existe. Flávio Augusto já fala. Estabilidade não existe. É uma ilusão. É uma ilusão que a gente tem na nossa mente de que vai acontecer. A única estabilidade que você consegue construir é a da sua carreira. Porque se você começa a empreender ou se você já empreende, todos os projetos que você realizar daqui para frente são parte da construção da sua carreira, são o seu portfólio e isso ninguém tira de você. Seja próprio para pensar nisso, é seu. Cada projetinho, por menor que seja e por maior que seja o projeto, a obra, é seu, está no seu nome, está no seu portfólio. Você está construindo a sua carreira, o seu nome, o seu legado, a sua referência. Então, gente, quebrem esse mito dentro da cabeça de vocês, estabilidade não existe. Existe trabalho duro e à medida que você constrói o seu nome, os seus projetos, a sua carreira, você vai construindo essa estabilidade. Porque depois que você tem um bom portfólio, coisa acontece, cada vez mais vai acontecer, entende? Cada vez mais vai ter mais resultado para você. Porque essa bagagem, esse legado, ninguém apaga ele. Ninguém apaga esse legado. Eu tenho 10 anos de escritório. Ninguém apaga esse meu legado. E a minha experiência, a minha expertise, então esse é o maior bem que vocês podem ter na vida de vocês. O próprio legado que vocês constroem. E eu não estou aqui para falar, ter o seu escritório vai ser a coisa mais fácil do mundo, vai ser barbada. Claro que vai ser tão, digamos, trabalhoso, você vai ter que empenhar muita dedicação. Claro que vai. Tente falar que é mentira, que não, que vai ser fácil, vai estar te iludindo. Mas não precisa ser muito difícil, né? Pode ser prazeroso, pode ser divertido, pode ser mais fácil do que, por exemplo, foi pra mim há 10 anos atrás que não tive acesso a nenhuma informação, não tinha nenhum treinamento pra fazer. Quem dera eu tivesse a oportunidade de assistir um treinamento gratuito como o que vocês vão assistir, né? O meu treinamento gratuito dia 31. Quem dera eu ter tido essa oportunidade lá quando eu comecei. Com certeza hoje com 10 anos de carreira eu estaria 10 vezes maior do que eu estou hoje. Então, mas eu não tive essa oportunidade porque não existia isso na época, né? Então, aproveitem essas oportunidades, né? Aprendam com quem já está no mercado porque vai fazer você crescer muito mais rápido. Então, vamos acabar com esse mito de estabilidade financeira, vamos terminar com ele porque isso não é real. É você pensar nas coisas, né? É aquela coisa de colocar a energia no lugar errado. Vamos colocar no lugar certo. O segundo mito que esse é muito importante é o seguinte, pare de aceitar conselhos de quem nunca construiu nada. Uau! Esse é poderoso. olha só, gente, presta atenção em mim. Muitas vezes, a gente está cheio de ideias, né? Principalmente aí quem tem seu escritório, quem está começando, pensa, sei lá, pensa alguma ideia, né? Não, porque agora eu vou entrar no nicho tal, vou me dedicar, vou procurar clientes em tal lugar e vai dar certo. Aí você, um belo dia, está lá no churrasco com a família, com os pais, com os tios ou com os amigos e você chega super empolgado com a sua ideia. Não, porque eu estava aqui pensando, agora eu vou entrar no nicho de restaurantes porque é um nicho bom, vai dar certo, vai prosperar. E aí você chega nesse lugar com essas pessoas e você conta a sua ideia. Só que nesse lugar que você está, a maioria das pessoas são funcionárias públicas ou trabalham de empregado ou trabalham em lugares que não gostam e, gente, essa é, presta atenção em mim, essa é uma das maiores realidades das pessoas no geral, no geral, sei lá, eu chutaria mais de 90% das pessoas, elas não trabalham naquilo que elas gostam de verdade. Elas trabalham porque elas precisam trabalhar. E aí você, que é uma pessoa que foi lá fazer uma faculdade, que gosta do que faz, que sonha em ter sucesso porque você ama o que você faz, você não faz só por dinheiro, você faz ou você pretende fazer porque você ama. Só que aí você chega no lugar, nessa janta, nesse almoço, nesse encontro e você está diante de pessoas que não têm sucesso e que não amam o que elas fazem. Elas fazem porque é preciso. Elas fazem pela falsa estabilidade financeira. E aí você chega e traz a sua ideia super empolgado e as pessoas vêm e te dão um banho de água fria. O quê? Tá louca, Yasmin? Como assim? Você vai entrar nesse nicho? Você vai abrir seu escritório? Tá louca? Quer morrer de fome? Quer pagar as contas? Meu Deus, e aí você vai ficar quente e você enlouqueceu? Esquece que não vai dar certo. Tá louca? Quem aí já ouviu alguma dessas frases? Tenho certeza que já ouviram porque eu já ouvi várias. Cuidado, não escute conselhos de quem nunca construiu nada. Levem essa frase para a vida de você. Não fiquem pedindo conselho para quem não tem a visão que você tem. Porque se essa pessoa tivesse a visão que você tem, ela estaria no caminho do sucesso e no caminho da realização profissional. Ela não ia estar lá ganhando pouco reclamando da vida. Levanta. Todo dia arrastando corrente vai trabalhar somente para pagar as contas. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para me dar conta. Porque eu, como uma boa geminiana, que é que geminiano vai me entender, adora compartilhar o que está fazendo, as ideias, o que quer fazer. E aí eu chegava nas pessoas super felizes. Ai, pulando, vem cá, deixa eu te contar a minha ideia porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí vinha aquela pessoa com as crenças dela, com a insatisfação profissional dela, ele dava um banho de água fria. E eu muitas vezes desanimava, desistia de algo que poderia ter dado muito certo. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Certo? O terceiro mito, gente, muito comum, é o seguinte, né? Para você cobrar bem pelos projetos, pelas obras, você precisa ter anos de experiência ou ter um portfólio maravilhoso. Tem que estar bombando no mercado para cobrar bem. Caso contrário, você precisa cobrar pouco, você precisa dar descontos só que aí, para a gente quebrar esse mito de uma vez por todas, porque eu tenho certeza que ele atrasa a sua carreira, é parar para pensar o seguinte, quando você vai num médico, por exemplo, você pergunta para ele se ele é recém-informado? Você pede para a secretária um desconto porque você ouviu falar que ele era recém-informado? quando você vai num advogado, quando você vai num dentista, você não pede desconto porque a pessoa seria recém-formada. E por que você não pede desconto? Primeiro, porque você respeita esse profissional. Segundo, porque você sabe que dentro da faculdade existem, existe a parte prática, e na nossa faculdade também tem a parte prática. Você também faz milhares de cadeiras de projetos. Então, gente, nós precisamos parar de aceitar o que as pessoas ficam tentando nos empurrar e nos obrigar. Você passou cinco anos na faculdade você tem experiência. Pouca? Muita? Você vai julgar o quanto você considera a sua experiência na faculdade valiosa ou experiente ou não. Só que você tem experiência porque você fez vários projetos na faculdade e isso não desmerece você cobrar um valor justo pelo que você faz. Só que aí é que mora o grande problema. se você acreditar que você só pode cobrar bem quando tiver ano de experiência o que que você acha que o cliente vai fazer com você? Ele vai se aproveitar? Sim, ele vai se aproveitar porque a grande maioria das pessoas se aproveitam. Essa é a triste realidade. Então, se você chega diante do cliente e você se coloca na posição de eu sou recém formado, eu tenho pouca experiência de mim, eu vou dar um desconto, eu não mereço ganhar muito, eu não mereço porque eu não sou experiência suficiente. Só que entenda uma coisa, se você não ver valor no que você faz, ninguém vai ver, você pode ter certeza disso, ninguém vai valorizar, se você não se valorizar. Faz sentido, gente, para vocês? Me digam aí. Um outro mito que acontece muito, e que eu já vivi esse mito, é o mito de que a gente tem que fazer tudo para conseguir ganhar dinheiro. É de casinha de cachorro a casa de alto padrão. eu tenho que me sujeitar a todos os tipos de projetos porque vai ser a única maneira que eu vou ganhar dinheiro de verdade. Gente, sabe por que isso é uma mentira descabida? Chega a ser descabida? Pensa comigo a seguinte lógica, tá? Se hoje você tiver com uma dor nas costas, imagina que você está com dor aqui na coluna, se você for num médico clínico geral, com certeza o valor da consulta vai ser muito mais barata ou muito menor do que o valor da consulta de um especialista em coluna. Concordam comigo? Eu fui fazer uma cirurgia no meu dedo, nesse dedo aqui, há mais ou menos uns três meses atrás. O valor da cirurgia no meu dedo era uma bolinha que eu tinha na ponta do dedo. Eu fui num especialista em mão, especialista em mão, e a cirurgia custou três vezes mais cara do que um médico que era como é que se fala? Ortopedista? Acho que era ortopedista, mas ele era um ortopedista geral, ele não era especialista em mão. E eu paguei três vezes mais caro a cirurgia e foi bem caro. Por quê? Porque ele me deu confiança que eu estava falando da minha saúde, do movimento da minha mão. Eu não poderia entregar a minha mão para qualquer profissional. Já pensou se eu perco o movimento do dedo? Não consigo mais trabalhar? Enfim. Então, eu fui num especialista e eu paguei três vezes o valor da cirurgia e três vezes não é quinhentos reais a mais, é alguns mil reais a mais. E isso todo mundo vai fazer. Se você está, sei lá, está com uma... Precisa processar uma pessoa, você vai buscar, ou digamos, a sua empresa, a empresa que você trabalha ou trabalhou, você vai buscar um advogado especialista em processos contra empresas, processos de funcionários e você vai pagar mais caro por isso, você sabe que você vai pagar mais caro e por que você sabe que você vai pagar mais caro? Porque aquela pessoa especialista ela é a melhor de todas, então você confia que ela é a melhor automaticamente, seu cérebro entende que ela é a melhor e você paga. O que que eu quero te dizer com esse exemplo? Que da mesma maneira que você paga para um médico especialista, para um advogado especialista, para um dentista especialista, o cliente paga por um arquiteto especialista, por um designer especialista, por um engenheiro especialista. Ou seja, quando você se coloca no papel do faz-tudo e quem é meu aluno do arquiteto SKA sabe muito bem como construir um posicionamento fora do normal, né? E eu vou abrir as vagas início de fevereiro, então se você quer entrar 2023 com tudo, você precisa vir para o treinamento fechado, que vai acontecer depois do gratuito. Gratuito é sensacional e já é uma degustação do que vem no pago. Já vai mudar a sua carreira, né? Então vai lá e se inscreve na bio depois para participar. Mas quando você constrói um posicionamento único, quando você se especializa, quando você simplesmente decide que você vai ser especialista em uma área, você já vai cobrar mais caro. Assim como o médico, assim como o dentista, assim como o advogado. Então, aquele mito, aquela crença de que eu tenho que fazer tudo para ganhar dinheiro é completamente descabida. Inclusive financeiramente falando, né? Porque pense comigo, quais projetos são mais rápidos de serem feitos? é mais fácil você fazer cinco casas ou é mais fácil você fazer uma casa, um consultório, uma loja, uma sala médica e um restaurante? É muito mais fácil eu fazer cinco projetos de um mesmo nicho, de uma mesma área, certo? porque as minhas habilidades, a minha concentração, as regras, as leis, as normas serão as mesmas. Então, até nesse ponto é descabido falar isso, né? Faz sentido, gente, para vocês? Escrevam aqui para mim. O próximo mito que a gente escuta muito, né? É o mito do que não é possível ter bons clientes morando em cidade pequena. Tem alguém aqui que mora em cidade pequena? Escrevam aqui para mim nos comentários. Ou, ah, eu moro em cidade pequena, então, não é possível ter bons clientes. Ou, eu moro em cidade grande, a concorrência é gigantesca, o mercado está saturado em São Paulo, o mercado está saturado em Fortaleza, o mercado está saturado em Porto Alegre, né? É o que a gente mais escuta. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O mercado está longe de estar saturado. Sabem por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais comprando, vendendo, construindo. O nosso mercado, ele sempre cresce. Porque ele é um pilar fundamental no país. Porque investir em imóveis é algo que sempre rentabiliza, sempre rentabiliza o nosso trabalho. Uma reforma faz um imóvel valer mais. Uma clínica faz o médico dentista ter mais pacientes pela experiência do ambiente. Um restaurante vende mais quando tem um projeto bacana dos ambientes. então o nosso serviço, ele sempre vai existir e ele sempre vai ser muito necessário. A questão toda é que você precisa aprender a criar suas oportunidades. Eu tenho uma aluna do Arquiteto 10K que ela mora no sítio. E aí ela me contou, logo que ela entrou para o treinamento, deu 30 dias de treinamento, ela já alcançou os 10 mil reais dela. e ela inclusive tem uma live dela no meu perfil. E ela me falou, Yasmini, eu moro no sítio, pensa que não tem ninguém aqui na minha volta. E eu encontrei vários clientes, eu já bati a meta dos 10 mil reais. E eu ainda fiquei pensando, gente, será que eu aqui no sítio vou conseguir ter clientes? Olhem só que loucura, né? Ela tem vários clientes. ela se especializou em casas de sítio e ela está bombando. Eu mesma sou o exemplo disso. Quando eu me formei, eu morava numa cidade de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, gente, isso é nada. E eu fui lá, abri meu escritório, eu lembro que na época tinha um engenheiro na cidade que cobrava muito pouco, ele cobrava tipo 10 reais mais um metro quadrado. Ninguém conseguia bater o bendito do cara porque ele era muito barato e ele tinha anos de experiência e eu pensei, não, eu me formei, eu tenho muito menos experiência que ele, mas eu sou mais jovem, eu vou dar um jeito de me diferenciar. E aí, eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a fazer foi fazer os renders das casas, coisa que hoje já é super comum, mas naquela época não era. eu também colocava placa nas obras com foto dos projetos e eu lembro que aos poucos as pessoas começaram a me procurar porque eu fazia render, porque eu apresentava um projeto diferente, uma fachada mais bonita do que aquele engenheiro que cobrava 10 reais. Sim, o cara fazia toque de caixa, era volume, ele não estava nem aí para a qualidade. Logo, eu comecei a me diferenciar e comecei a ter vários clientes, mesmo numa cidade muito pequena. Então, a verdade é que por mais que as coisas vão virando comuns, como por exemplo, um render quando eu me formei, era uma coisa totalmente nova, hoje já é algo comum, mas sempre vai ter coisas que você pode se diferenciar, coisas que você pode oferecer para os seus clientes, que vai te colocar como alguém interessante, e mais do que isso, eu dou sempre um exemplo que é o seguinte, se eu entregar essa minha sala que eu estou aqui hoje, para cada um de vocês projetar, cada um de vocês vai fazer um projeto diferente, uma ideia diferente, cores diferentes, materiais diferentes, não vai ter absolutamente nenhum de vocês que vai projetar igual ao outro? você quer diferenciação e possibilidade de não concorrência melhor do que essa? Não existe, porque o meu olhar sobre arquitetura vai ser diferente do seu, nunca vai ser igual, ou seja, nós já somos únicos e diferentes simplesmente pelo nosso olhar, olha como isso é poderoso, isso é muito poderoso, é muito poderoso, então o simples fato de olharmos para a arquitetura de uma forma diferente já nos diferencia, agora você aplicando estratégias de captação de clientes, posicionamento único, diferenciação, mais uma série de coisas, aí você bomba de vez, né? Você bomba de vez, e é inclusive isso tudo que eu vou mostrar e vou ensinar a vocês, lá no treinamento gratuito, projeto de sucesso do zero entrega, vai ser simplesmente incrível, e eu quero falar para vocês rapidamente como é que vai ser o evento, serão quatro aulas, gente, terça-feira, dia 31, começa, e aí nós temos a nossa primeira aula, o que vai ter na primeira aula? O caminho para você entregar projetos de qualidade e atrair clientes que pagam caro por eles, então na primeira aula já vai entrar rasgando com esse conteúdo incrível para você já aplicar. Na segunda aula, que vai ser na terça-feira, será a sala de controle do seu escritório. Nessa aula, eu vou abrir minhas planilhas, as minhas ferramentas, os meus controles, tudo sobre a minha gestão de projetos, produção dos projetos, o passo a passo mesmo para você construir excelentes projetos. Na quinta-feira já vai ser a aula que você vai dominar a habilidade que fará você fechar projetos e faturar a alta em 2023. Então será uma aula focada em captação de clientes, em atração de clientes. Eu quero que você se prepare para ser procurado para os clientes e não você ficar correndo atrás de clientes. O certo não é você ficar correndo atrás de clientes, o certo é cliente correr atrás de você. E isso é possível. E aí no domingo para a gente fechar com chave de ouro nós vamos falar sobre o plano perfeito para você faturar mais de 10 mil reais por mês com seus projetos. Então no domingo a gente fecha com chave de ouro tem o plano estratégico em mãos para você aplicar. E aí na segunda feira para quem quiser continuar estudando comigo eu abro as vagas do Arquiteto 10K que é o meu treinamento fechado. Certo minha gente? Então vão na minha bio agora já se inscrevam para o treinamento gratuito aproveitem é 100% gratuito eu vou entregar uma série de ferramentas para vocês de bônus muito material gratuito mas você precisa estar no grupo do WhatsApp para você poder receber ao longo das aulas os avisos das aulas o link das aulas porque não vai ser aqui no Instagram e também os bônus e também para a gente encerrar tem um planner disponível para vocês de forma gratuita o planner incrível para vocês baixarem é só vocês me mandarem no direct ou aqui nos comentários ou quando eu postar a live agora a palavra presente palavra presente recebam aí o planner de forma gratuita que é o start nos seus projetos está incrível esse planner e é gratuito para vocês tá bom minha gente um grande beijo nos vemos aí no próximo desperta arte tchauzinho tchau